E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Daquele jeito que eu já tô no apetite, eu vim construir e não tem rima aleatória. Porque o alvo é inimigo do beat, da mesma forma que você inimigo da vitória. É por isso que o vocabulário é dado, por isso agora saber meu verso é pesado. Ao ver, ao ver, que depois dessa vai ao vestir, ar e frustrado. Com as lágrimas caindo, meu nível levantando, você está me ouvindo. O que eu estou falando, minha mente está abrindo, seu porta está fechando. E é por isso mesmo que de fato eu tô passando. Não importa o adversário, tô pronto pra tudo da baixada capital. E é por isso que só toma um pau do Distrito Federal, hoje vai virar Distrito Funeral. Na moral, gosto muito da tua rima. Eu sou inimigo do beat, pelo visto você é só inimigo do clima. Ele lá embaixo não encaixa nesse beat, quer falar como que eu faço? Mano, sabe que agora eu te parto em pedaço. Há muito tempo eu rimo com esses MC Tomcabaço. Só falando coisa que não pode ver, agora se resolve, se envolve na batida, eu faço isso. Tô tranquilo, mano, porque sei que isso aqui é tipo o sabota disso, aquilo é compromisso. Não importa se você é fard do início, não importa se você acha que isso é difícil. Enquanto você fica falando do meu show, eu tô seguindo há muito tempo, porque eu já virei um míssil. Já virou um míssil? É por isso mesmo que tá de batifaria? Você falou que eu sou inimigo do clima, porque eu já tinha a previsão de tudo que tu falaria. É por isso que eu tô seguindo o clima do combate, é por isso que eu vou mandar seu meu freestyle. Você vai perdendo esse detalhe, como eu sou inimigo do clima, sua temperatura Fahrenheit. Então vem com o Alvim, deixa que no beat ele chega e swinga. Tô fazendo freestyle aqui, na verdade eu percebi que você é inimigo da tua língua. Olha o bagulho, você tá baguejando agora, sabe mano que ela já tá bem bolada. Vai dizer agora que a quicada é flipada, rodada, bolada, moleque, cê nem sente essa levada. Tô falando da cunada, mas pra mim é uma piada, agora eu já vou no free. Pra eu resolver minha língua no fono audiologista, pra resolver o seu caso só na UTI. Agora você vai, mas você não vai, então agora a minha ideia é bem mais louca. Cê falando da minha língua, eu vou morrer no céu da boca, porque eu tenho a língua presa, mas eu tenho a mente solta. Pode pá, pode pá, só que eu chego no flow, vou mostrando mano que você tá na ferida. Realmente a sua mente tá solta, mas cê solta o tanto que ela tá perdida. Olha só, então agora, quando eu vou me consultar na UTI, o médico olha batendo BPM, ele fala é o QI, então eu renasci. Renasceu das cinzas, essa que é a batida, e é por isso mesmo que cê trava. Eu solta a minha mente e falou que ela tá perdida, não foi perdida, não foi pra alguém que precisava. Que precisava de alguma coisa certa, e é por isso mesmo que a saga continua. Você anda e a gente flutua, minha mente foi perdida pra pessoa certa. Cê tava rimando bem, só que nessa última aí meu mano, você sabe que moscou. Parece que você foi empresta a tua mente e ainda ficou com o cérebro. É sério bro, acho que encaixa o flow, essa rima te decapitou. Eu acho que o Alves, ele tá na frente, você até tentou, só não alcançou. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadê. Então bora lá continuar com o vídeo. 3, 2, 1 Mas eu já sou o melhor da festa Alguns gostam, outros detestam Se você tá falando que você é o Iniesta O seu meio campo é fraco Se não tem a chave mestra Você mandou me catar Falou sobre os seus segundos Só que eu domino o mundo Com a rima mais bonita Se eu me cato eu sou o Messi Com a copa do mundo E você é o CR7 Joga na Arábia Saudita Jamais Nunca paguei de CR7 Eu sou jogador de várzea que inspira os pipete Se você não entendeu, escroto CR7 Clear nem tubarão piolho na cabeça dos outros Não, não, não sou piolho, asneira Porque piolho é lentinha Eu sou uma história inteira Então não vem com essa mano Olha só, continua Não fala de piolho Porque hoje eu descer pra sua Então é pi A quantidade de vezes que eu te bati 3,14 pra ser exato Quem manda é o guri Se você não entendeu Eu te falo que a rima eu acato Então essa é a aventura de pi Se eu estiver aqui dentro desse barco Eu sou um barco Eu sou sincero Você tá por pose Tira um close Que eu já me altero Meto mais gol que o close Porque eu sou sincero Pi É regra de 3,14 É batalha de 2 a 0 Ou é de tabela aqui nessa sua jogada Sua matemática é falha Cê não decorou só tabuada Por isso te falo que essa é minha certeza Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça Dividiu meu corpo da minha cabeça Eu multipliquei todas as forças Pra vencer as fraquezas Você tá entendendo Que se esse ferra Não aprendi a tabuada X lututua pra tabuão da ferra Cê falou da minha vida Cê falou do meu passado Como se eu tivesse escolha Amigo aliado Se você não quer ser atacado Não bota o nome na folha Porra, passou tua batalha inteira Reclamando do ataque Se você não tem resposta Se não tem nome nas costas Então pra mim Você é um MC de Araque Entendi sua jogada Entendi como cê faz improvisada Cê ataca eu respondo Eu falo E depois cê vem que a sua resposta Que é defesa personalizada Já tá preparado pra você falar Só que aqui você que nunca vai entender Contraditório do caralho dá trabalho Cê fala suas bosta Eu tenho que responder Ah, eu tenho que responder Mas aí amigo Eu tô prezando pela igualdade Você respondi O que eu ataquei Mas a diferença é que Eu tive muito mais qualidade Cê entendeu? Não é somente responder ao povo É você conseguir fazer Aquilo que você não fez E tá já de novo Você quer igualdade Eu sou comunidade Só que aí não é igual pra todo mundo Cê quer igualdade Na minha favela eu prefiro equidade Tem que chegar pra quem precisa E tem que chegar pra quem necessita O freestyle chega pra quem tá ouvindo E a letra chega pra quem Aquele que mais precisa Aquele que mais precisa Aquele que mais precisa Aquele morador que tá fazendo a sua parte Eu tô fazendo a minha pra eles também Através da minha boca pra eles entrego arte Cada um faz aquilo que tá ao alcance Porque essa vida infelizmente é sem amor É uma história de terror Se afinal não tem romance Você tá entregando a mão Tô entregando a ação Pra saber qual é toda a reação Tô fazendo esse momento Pra ser exemplo Pro menor menor de lado Fala cara ele tem razão Eu entendo como faz Tá sabendo como muda a direção Cê tá querendo mudar quem tá te assistindo Eu quero mudar quem escuta o meu coração Eu também quero mudar aquele que muda o meu coração Não quero que o menor olhe e fale a razão Mas eu quero que ele aprenda a seguir uma direção Afinal de contas o meu papo é concreto Eu quero que eles entendam a direção Não somente que a minha visão tá certa Sua visão tá certa não é errado Só que entendo que o papo reto tá qualificado Passo meu recado pra você poder entender Que no fim das quantas vezes eu fui mal interpretado Só que aí o moleque tá entendendo E aí isso é máximo respeito Desculpa mamãe desculpa papai meu vizinho Desculpa se eu errei mas eu tentei fazer direito Cota depois de volta pra sair pra tá na praça Não tem preço Só que eu mato MC sem graça e hoje o cemitério é o teu endereço Não importa o que aconteça Perdendo ou ganhando eu permaneço A minha voz eu sempre enalteço E é por isso que eu aconteço Entro na sua mente e nas feridas Entro em tento em beco sem saída Se é no beatbox ou se é na caixinha Não importa mano eu não peito a linha Eu sou o alvo, vou ser figurinha Hoje o dedo é na sua ferida Hoje é a primeira do ano e também a última da sua vida Demorou mas o Prado tá calmo Você é meu alvo eu cavei tua cova É a última da vida passada E a primeira da minha vida nova E a primeira da minha vida Eu faço de R.A.P. Eu nem vou parar pro povo gritar Tô preparado pra matar você Você falou que ia me matar Contra o Prado você ficou pra trás Realmente tá de volta na praça Mas cê veio acelerado demais Falou que aqui nunca vai ter um preço Porque com certeza cê é um vacilão Você é o preço Com certeza cê é a pressa Inimigo da perfeição Na batida vida nova É o que cê fala pra tentar agrair da plateia? Do que adianta você ter a mente infantil E falar que tem alma velha Vai se contradizer mesmo jeito esse é o baque Você vai me entender Eu tô acelerado igual o Schumacher Porque eu não tenho tempo pra perder Batida vida esquisada Cê tá ligado não tem aliança Você não manja da improvisada Você só abraça a sua ganância Sabe que o Prado já vem de quebrada Com você ele não tem uma semelhança Sou alma nova por ser bem preparada E alma velha por ter esperança Mas tá tranquilo que agora você toma pen A esperança é a última que morre Só que o Prado é o primeiro que morre na aldeia Tá ligado agora na sessão Você falou de ganância Você tá vendo ela do seu lado apertando a mão Demorou mais a sua rima é feia E o Prado te coloca na vala O Prado é o primeiro que morre na aldeia O Tubarão é o primeiro que corre da bala O que o Prado veio tirar paz Se cê acha que você tá no combate Eu sou sagaz, seja mais sagaz Eu vim do morro na vala Como que eu corro da bala? Eu prefiro correr de uma bala do que pular em uma errada É por isso que você é uma piada Tá ligado que eu sou criativo Falo de bala o que você fala Eu que sou de bala no penal decisivo Como assim? Tá se contradizendo Tá ligado que eu faço a linha Com certeza você perde Não tem resistência Que o Prado não é o tipo de patinha Você não pula na bala errada Vai morrer e é por uma moedinha Como não pula se pulou na minha E era a bala mais errada que tinha Aplausos 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 Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo Isso é medo de fim Aplausos 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 Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua Apanha nunca esquece, na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma e tira a sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que um chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Pacheiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando Pacheiro! Não esquece que na sonora Aprende a passar a cabeça e me respeitar agora Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sua olhada aqui Falou, rima, sua olhada aqui